Oi, para você que não me conhece, eu sou a Natasha Bom, e hoje eu vou apresentar para vocês, como já está aqui no título, a Lituânia Para quem não conhece, quem não sabe, eu sou a Natasha, casada com um lituano, morando na Inglaterra há 3 anos Então eu tenho muita coisa para te contar e te mostrar dos dois países Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Lituânia, já que eu percebi que os últimos vídeos que eu fiz sobre a Lituânia As pessoas mal sabiam onde ficava esse país, qual língua falava, enfim, são muitas coisas As pessoas me perguntavam e ainda perguntam, deixam lá nos vídeos sobre a Lituânia Vou introduzir para vocês a Lituânia e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Mas antes de começar de fato, eu quero te pedir e te convidar a se inscrever aqui, nesse botãozinho vermelho Também, por favor, não esquece de assinar o sininho de notificação Assim, sempre que um vídeo novo sair, você vai estar sempre por dentro e sempre ligadinho Também não esquece de deixar o comentário aqui embaixo e me dizer se você gosta desses tipos de vídeos assim Um pouquinho mais elaborado, que eu tenho muito prazer de trazer aqui para o canal Apesar de ser muito difícil, um vídeo muito difícil de se fazer Porque são muitas pesquisas, muitas informações, enfim, comentem aqui embaixo, tá bom? Porque eu adoro conversar com vocês E também me segue lá nas redes sociais, no meu perfil pessoal, quanto no meu perfil aqui do canal, né? Que eu sempre coloco as coisas sobre o canal lá primeiro, tá bom? É isso, recadinhos dados Simbora conhecer a Lituânia Lituânia Em lituano se pronuncia Lietuva A Lituânia é uma das três repúblicas bálticas Ficando entre a Bielorrússia e a Polônia É banhada pelo Mar Báltico E a capital se chama Vilnius Inclusive, tem vídeo aí na Lituânia que eu gravei aqui para o canal Tem um vlog todo especial Aliás, são alguns vlogs Confere lá na playlist Lituânia que eu sei que vocês vão amar e adorar Principalmente porque eu viajei para lá no inverno Então vocês nem imaginam quanta neve eu encontrei por lá Confere lá essa playlist A Lituânia, ao contrário da Inglaterra, faz sim parte da União Europeia E a primeira vez que a Lituânia foi citada em manuscritos foi em 1009 É um país bem pequenininho que fica no centro da Europa Seu terreno é composto por lagos, pântanos e florestas As florestas com florestas, por sua vez, compõem 30% do seu terreno A população da Lituânia é de 83,5% da população são de lituanos Mas também existe 7% de polacos 5% de russos E 1,5% de bielorrusos A religião predominante é sim o catolicismo Mas também existem os ortodoxos por lá Assim como os protestantes, judaicos, islâmicos e ainda os karaistas Que é uma palavra que eu não sei falar Palavra judaica, né? Uma antiga religião judia A língua oficial do país, obviamente, é o lituano Que é uma das línguas mais antigas do mundo E quase não sofreu nenhuma alteração Inclusive, meu esposo falou que a linguagem da televisão Deve ser única e exclusivamente do lituano correto Sem nenhuma interferência de outras línguas E quando isso acontece, geralmente as pessoas mais antigas Costumam escrever cartas Reclamando lá sobre o uso Como as pessoas estão tentando modificar Uma das línguas mais antigas do mundo Os lituanos usam uma versão modificada E adaptada do alfabeto latino São essas letrinhas que vocês estão vendo aqui na tela Apesar do crescimento econômico do país Muitos ainda vivem na pobreza O salário da Lituânia é de aproximadamente 300 euros Gente, foi extremamente difícil fazer esse tópico Porque a cultura da Lituânia é um mix de vários países Então eles meio que não têm uma cultura própria E aí é muito difícil falar sobre isso Mas o que eu encontrei foi isso aqui A cultura lituana é muito difícil de se falar sobre Porque todos os documentos encontrados Até o primeiro milênio São fragmentos As pessoas sabem que na Lituânia A cultura pagã teve muita influência Também é possível saber que outros países Também tiveram seu papel de interferência no país Mas principalmente o paganismo Foi uma coisa que reverberou lá na Lituânia Tanto nas músicas, quanto na alimentação Quanto nas formas de se vestir Quanto nas danças O paganismo teve muita influência por lá Tanto é que a Lituânia foi um dos últimos países A se reverter A se converter, na verdade Ao catolicismo O basquete é o esporte nacional dos lituanos Todo mundo é apaixonado Mas isso com certeza vocês já devem saber Principalmente quem assistiu aí Os meus últimos vídeos sobre a Lituânia Não é não? Inclusive se você está gostando desse vídeo Não esquece por favor de deixar seu joinha Porque é muito importante para o crescimento do canal Vamos continuar crescendo Vamos bater a meta aí de 100 mil inscritos Até o final do ano Conto com vocês, hein? Também não esquece de se inscrever aqui embaixo Se você ainda não for inscrito Se você chegou agora Seja muito bem-vindo Sinta-se abraçado Assina também o sininho de notificação Assim sempre que sair um vídeo novo Você vai estar sempre por dentro E ligadinho em tudo o que está acontecendo por aqui Também não esquece de deixar comentário aqui embaixo Bora conversar É isso, gente Esse é o país da Lituânia Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês quiserem uma parte 2 Falando sobre a beleza dos homens E das mulheres lituanas e lituanos Comentem aqui embaixo Porque aí eu trago com certeza É isso, beijo Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho